Lá dentro, Ibaka, sacudiu, foi pro low push, que passe! Além, up, lá em cima, ponte aérea, que visão, olha no giro aqui do Ibaka, olha essa imagem, olha essa imagem, que delícia de jogada! Mbitches working in a condo Mbitches working in a condo Mbitches working in a condo Welcome to Toronto Welcome, welcome, welcome Welcome to Toronto Yeah, my city full of emos Niggas trapping at the Fendo Mbitches working in a condo Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal De volta com o NBA Live 18, depois da nossa votação no último vídeo, no NBA Draft Estamos aqui no Toronto Raptors, o time que venceu a nossa enquete Vamos trocar então do Phoenix aqui pro Toronto E vamos enfrentar aí já de cara o time que também estava na enquete Que é o Portland Trail Blazers, como vocês podem ver ali na esquerda Vou mostrar pra vocês aqui um pouco do menu antes da gente ir pro jogo, beleza? Então aqui nós temos algumas coisas de Twitter e tal, de rede social E logo embaixo nós temos o nosso calendário Nós temos um jogo contra o Portland, depois logo contra o Lakers Que vai ser o próximo aí da temporada, beleza? Ali no fundo vocês podem ver Tem algumas notícias e tal De alguns jornalistas Tem ali o Marker Fultz Falando que ele foi o primeiro A escolha do draft, tem aqui o Customize Que é pra gente mudar o nosso jogador Modificar e tal Colocar upgrade também Mudar os acessórios, os tênis e essas coisas Isso aqui é o que? Seria os desafios mais ou menos? Algumas coisas pra fazer durante os jogos? Acho que sim, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui rápida na nossa escalação Demar DeRozan, Kyle Lowry, Serge Ibaka O Valanciunas Tem alguns jogadores que vocês já conhecem, né? Mas tem uma coisa aqui no NBA Live que me intriga E me deixa bolado, cara Pra não falar outra coisa Me deixa puto, né? É que no caso da gente Nós fomos aí draftado com a quarta escolha, se eu não me engano E mudou todo o draft do quarto pra baixo Isso é muito ruim, cara Eu vou mostrar pra vocês depois Vamos dar uma olhada aqui então Primeiramente no nosso upgrade Nós temos ali 77 de tudo, né? De drible, dunk e tal Mas o que? Eu queria mostrar os acessórios Deixa eu ver aqui Tem alguns tênis já Eu vou usar a camisa 25 Não sei nem se alguém usava esse número aqui no Toronto Bom, o que eu tava dizendo sobre o draft Já que nós caímos na quarta colocação, né? No draft Do quinto pra baixo tudo vai se modificar Então tem alguns jogadores que vão pra times diferentes aqui no NBA Live Cara, eu acho isso muito ruim, cara A EA devia arrumar isso, né? No T-OK não é assim No T-OK você acaba sendo escolhido Junto com a escolha do draft do time daquele ano, né? No caso, se você fosse O terceiro colocado, por exemplo Junto com o Tayton Você iria também pro Celtic junto com ele, né? O resto do draft não modificaria Mas enfim Vamos pra nossa estreia Já vamos jogar de titular Então vamos lá Olha aí, então Eu não sei se eu já comentei E com certeza Provavelmente eu já comentei sim O NBA Live, né? O NBA Live 18 É todo licenciado pela ESPN Então tem todas aí É... Tem toda... Como é que eu posso dizer? A transmissão da ESPN, né? As transições de tela O placar Tem tudo da ESPN aí No jogo E isso deixa bem legal Dar uma imersão muito maior Tá aí o time Do Portland Trail Blazers A bola vai subir pra nossa estreia Então Vamos Eu vou jogar um pouquinho Nessa câmera aqui, tá galera? Olha, olha, olha Valanciunas no jogo No post, rapaz Olha aí, ó Vou jogar um pouquinho Nessa câmera aqui Pra vocês verem um pouco De como tá toda aqui A... Como que eu posso dizer? A atmosfera do jogo, né? Mas depois eu vou modificar, tá? Eu vou jogar na câmera do T-OK aí Que é aquela câmera da carreira Levanta, levanta Oh! Olha aí Primeiros pontos da carreira do menino Kyle Junior Coisindo também como KJ Acelera, acelera Boa, garota Vamos, DeRozan Vamos, DeRozan Vamos, DeRozan Crava, garota Olha essa dupla que vai surgindo Aqui de Toronto, hein? Olha o placar da ESPN Deixa tudo um pouco mais Né? Imersivo Ah, não, 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 não Ah, fui admirar Fui admirar Ah, desculpa, Trezando Desculpa Essa câmera também É a câmera original Oficial da ESPN Se vocês quiserem que eu jogue nela Ó, ó, vamos por dentro Oh, anyone A sexta e a falta pro menino KJ Foi pra dentro E batendo a bandeja lá em cima Se vocês quiserem que eu jogue nessa câmera, galera Deixem nos comentários aí Vou ficar feliz aí com o feedback de vocês Nesse jogo ainda Vou colocar em outra câmera Pra vocês verem como é que fica também, tá? Mas essa câmera é a original da ESPN Lillard Dá pra ver a galera de pé, tá vendo? Tem uns de pé, uns sentados É uma coisa que eu já tinha comentado NB Live As reações da torcida, né? Ó o Lillard Ó o Lillard Meu Deus do céu Foi pra cravada Encarou a torcida, hein? Encarou a torcida E foi pra cravada o Lillard O jogo praticamente empatado aqui No metade do primeiro quarto Jogando bem Já estou com cinco pontos Opa, jumpiei Sozinho Já campeando no arremesso, hein? Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Ah, não, não Ah, eu estava querendo impedir ali A infiltração boa Rebote Acelerou Vai, Ibaka Vamos embora, Ibaka Vai dentro da bandeja Mais uma assistência O problema dessa câmera aqui no NB Live É pra driblar, cara Os analógicos não dá pra você modificar Calma, calma, calma Segura Eu vou dentro aqui, ó Isso Segura Vem, 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 vem Não vai Arremessa, garoto Arremessou e caiu Cai, Larry Acelerando aqui Trabalhando a bola As marcas no chão já estão aí Pra facilitar Oh, que drible Que drible Ai, falta Falta Olha aí, ó O exemplo que eu falei mais cedo O Harry Giles Acho que é assim o pronunciamento dele, né? Ou Giles Ou Giles Não sei Acho que é Giles, né? Ele tá no Sacramento Kings Mas aqui no NB Live Ele foi draftado Pelo porta entre o Blazers, né? O que é bem diferente Ou seja O resto do jogo Modificou bastante aí Com a questão do draft Então vamos aqui Vamos aqui pro lance livre Opa, o Giles é perfeito Caiu E não posso fazer nada Sobre o draft, né, cara? Infelizmente é assim Eu já me procurei Nas configurações E não consegui mudar Bom, fui pro banco No segundo quarto Olha aí Bom, vamos jogar agora Um pouco nessa câmera aqui Que eu sei que muita gente vai pedir Olha aí como é que é Mais ou menos a câmera Que eu jogo lá no NB2K, né? Oh, pra três A primeira bola de trem do garoto Encarou o Evan Turner, ó Sacudiu a criança E foi pro arremesso Pra três pontos Eu particularmente Ai, caramba Cadei mole, hein? Rebote É meu Vambora Eu particularmente Gostei mais de jogar Na outra câmera da ESPN, cara Que dá mais uma imersão Parece realmente Uma transmissão de jogo E seria um pouco diferente Do 2K, né, cara? Não seriam os dois Com a mesma câmera O que vocês acham? Coloca nos comentários Olha o McCallum Ai, não Fiquei Ai, fiquei Turner, Turner, Turner Turner Ai, não fiquei ali No pick and roll Kylar Kylar não tá muito bem, não Na marcação na quadra Deixa eu chegar aqui Vem comigo E isso, garoto Já mostrando aqui Um pouco do basquete Do garoto Eu vou dentro, hein Eu vou dentro Eu vou dentro Eu vou dentro Eu vou dentro Oh Na gravada lá em cima Showtime Já mostrando as credenciais, né? Mostrando o que pode fazer já Pra cima do Evan Turner Vamos lembrar aí Que o garoto Não é um moleque Do novinho Não do draft É um moleque Que veio das ruas Tem experiência Calma Se chegar aqui Eu vou pegar Se vier Eu vou pegar Marcação Turner, Turner Não, não, não Cheguei Bloqueado Aqui não, Turner Aqui não, Turner Boa DeRozan 64 a 46 Vamos tomando uma mini surra aqui, né? Até porque o Kylar e o DeRozan Não entraram no jogo ainda, cara Por baixo Por baixo Garoto Por baixo Eles não entraram no jogo O que tá dificultando 16 pontos já na estreia do garoto aqui Pelo Toronto Raptors, né? Bandejinha Mais dois pontos pra ele Vem Kylarry Vem Kylarry Vamos trabalhar aí Vamos trabalhar Vamos querer trabalhar Lá dentro Ibaka Sacudiu Foi pro Louponche Que passe Além Lá em cima Ponte aérea Que visão Olha no giro aqui Olha essa imagem Olha essa imagem Que delícia De jogada Bom, o fato é que eu vou ter que pegar aqui Um pouco de entrosamento Com esse time aqui do Toronto, né, cara? Não tem jeito, não Olha o Kylarry Olha o Kylarry Ah, errou Aí tu me complica, Lowry Aí tu me complica Me ajuda a te ajudar aí Bola de três Bom, Portland fez uma corrida aí De oito a zero Nos últimos dois minutos e meio DeRozan DeRozan Uh Cravou no Kengo Segura aí Opa Pirulito roubado Vai, Valentina Vai dentro Vai dentro Vai dentro Ah, Andy Wan Não foi Andy Wan? Foi, 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 foi Um grande cimento ali do Ibaka A sexta e a falta Olha o Pirulito roubado, ó Ligação direta A sexta e a falta em cima dele Vou botar o DeRozan num jogo Noventa e três oitenta e dois Ainda dá Ainda dá Ibaka Trabalhou Eu vou dentro Eu vou dentro Eu vou dentro Vai, Ibaka Vambora, Ibaka Fica ligado, garoto Errou Rebote É meu Vambora, vambora, vambora Olha lá, olha lá Lá na frente, lá na frente Vambora Não, rebote Rebote Ovencivo Uau E mais dois pontos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Não, 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 não Complicou aqui, complicou aqui Vem comigo Ibaka Girei lá Lowry, Lowry Solta Devolve aqui O DeRozan não tá em quadra, cara Eu não sei se ele foi jetado Ou na bandeja Mas ele não tá em quadra aqui No momento que a gente mais precisa, cara 21 pontos já pro menino Cajota Mas ele não tá aqui O DeMar DeRozan Estranho 94, 88 Ai, forçou essa jogada, hein, Valenciana Você tá de brincadeira, né Tá de brincadeira Pega o Lillard Não Nossa Nossa Que passe do Lillard Que passe Vem, vem Vem, vem Ah, não Timeout 99, 88 A gente chegou no placar 36 segundos Mas a gente vai perder O DeMar DeRozan Como eu falei Ele não tá no jogo Tá ali o Bebeu O Lucas Bebeu O Brasileiro Incrível, cara Eu não sei por que Que o DeRozan não está no jogo Eu espero que ele não tenha se machucado Talvez tenha se dejetado Mas, cara Não pode ser uma escolha do treinador Não é possível, cara Não é possível Olha o timeout Vendo de pertinho Legal, né Bem legal Vamos embora Nossa estreia vai chegando ao fim Aqui já Olha o balance Ah, não Aí não Aí já era, né 99, 88 Olha o Lillard Saiu do drible Olha o Lillard And one Damian Lillard Acabando com o jogo, né Até aqui Nenhuma novidade Olha, saiu no giro Aqui pra cima do KJ Foi pro drible E saiu no arremesso Foi pra dois pontos, né Não foi pra três, não Sexta é a falta E assim acaba o jogo, né Olha que imagem Olha que imagem Bom, galera É isso Então vai acabar o jogo aqui Olha o Ibaka Fim de papo Fim de papo 102, 88 Vitória do Portland Na nossa estreia da NBA Nossa estreia da temporada Perdemos o primeiro jogo Mas é aquilo, cara Eu tenho que ainda pegar um pouco Olha o cachorro do vizinho Tá latindo demais Eu tenho que pegar um pouco aqui Da... De entrosamento com o time O próprio DeRozan Não jogou no último quarto O Kyle Lowry também Não jogou nada bem nesse jogo Cara Então, assim Tem que pegar um entrosamento Foi só o primeiro jogo Faz tempo que eu não jogava aqui também O NBA Live Eu tenho que jogar mais Assim, até pra me acostumar Olha o postgame aí Depois do jogo, ó Olha que beleza isso aqui, galera Highlight do True Blazers aí pra vocês, ó Os melhores momentos do Blazers Olha que beleza Essa transmissão da ESPN Aqui na NBA Live, cara É uma coisa que realmente Sinceramente Do fundo do meu coração Hachuk Precisa conseguir, cara Pelo menos Sei lá Da TNT Ou de outra Empresa, cara De TV, velho Transmissão Porque dá, sim Uma diferença absurda Olha esse postgame, cara Mostrando os melhores momentos aqui Olha que foda aqui É igualzinho da TV, né É muito maneiro, cara A TNT precisa Olha aí, ó Olha só 21 pontos pro KJ 18 pro DeRozan Cara, a TNT precisa conseguir Algo parecido Urgente, cara Olha aí, ó Esse aí foi a chave do jogo Foram as bolas de 3 pontos, né Do time dos Blazers Que acertaram bastante Legal, né, mano Dá vontade de ver tudo Olha aí, ó 40% de fio de gol Olha os 3 pontos aí Muito da hora, né, cara Muito da hora mesmo Eu gosto muito Desse... Olha aí O homem do jogo Foi o Amino O jogador marcado por nós, né, cara Eu não consegui marcar muito bem, não Porque faz tempo que eu não jogo aqui O NBA Live, né Então Tenho que me acostumar novamente Com as mecânicas aqui Do jogo Mas enfim Em breve Muito em breve A gente vai conseguir aí 18 pontos pra ele Eu fiz mais pontos até Mas ele ganhou o jogo, né E o fio de gol dele Tava muito bom Olha aí O homem gelado Quem... O pior do jogo Olha aí, ó Kylari 7 pontos 3 de 10 0 de 1 Na linha de 3 pontos 1 turno O Kylari realmente Não jogou bem nesse jogo As melhores jogadas Ó Top 3 do jogo Olha que foda isso, cara É muito maneiro Esse bagulho da transmissão Foi a primeira cravada aí Do Valanciunas No comecinho do jogo Quero ver minha lay-up, hein Olha o passe ali, ó De a lay-up E aí o passe do Ibaka Ah, bom O passe do Ibaka aí, ó Outra lay-up no jogo Pro menino KJ Maneiro demais, né E agora por último Mostra os próximos jogos aí Que terão os Blazers, né Cara, maneiro, maneiro Maneiro demais, cara O T-OK precisa conseguir isso Bom Tá aqui então a BoxScore Pra vocês darem uma olhada Vou passar rapidinho aqui Pela do Trio Blazers, né Era o outro time Que eu tava em dúvida De ir ou não Mas eu acabei preferindo aí Vim para o Toronto, né Pra fazer coisas aqui Inéditas com o time Como chegar na final da NBA Certo? Bom, galera É... Enfim Eu gostaria de agradecer Todo mundo que vem Sempre acompanhando aí E sempre dando aquela moral De sempre Olha, eu fiz 21 pontos Com 57 de fio de gol 8 rebotes e 5 assistências Além de 2 blocos no jogo O DeRozan Também fez 18 pontos Foi mal não Mas o Kylo Ren, né Cara, precisava jogar E não jogou Bom, gostaria de agradecer Não esqueça então De fazer aquela avaliação De sempre com o seu like O seu comentário Que é sempre muito importante E deixa também a câmera Que você gostaria Que eu jogasse aqui, cara Se você quer a mesma Do T-OK Vai ficar meio repetitivo Se você quer essa de transmissão Da ESPN Que é a oficial da ESPN Enfim Deixa aí nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu E fui!